Fala gurizada! Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, vou ensinar a vocês como consertar um no-break que fica apitando direto, tá? Hoje esse vídeo vai ser muito legal, é um problema relativamente simples que vai ajudar a vida de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e senta o dedo aí no like para ajudar a subir esse vídeo aí, tá bom? Solta aí, entra aí, Samuel! A gente vai estar arrumando esse no-break aqui ó, é um SMS. 600BI, ele fica apitando direto, a gente liga ele e ele fica apitando direto. O que que a gente vai fazer primeiro, tá? Primeiro a gente vai soltar a carcaça, tá aqui a carcaça dele ó, vou mostrar para vocês aqui, ele tem dois parafusos aqui, um de cada lado, da parte traseira e depois a gente tem que soltar essas presilhas aqui que são meio chatas de soltar, tá? Que são essas presilhazinhas aqui ó, essas presilhazinhas aqui, elas são meio chatas de sair, tá? É bom vocês usarem um alicate porque ele é meio difícil de tirar, tá? Depois a gente vai soltar esses quatro parafusos aqui, tem dois aqui e dois aqui atrás, para a gente sacar a placa, tá? Não esqueçam de antes de começar a mexer muito na placa, vocês tem que tirar a frente, ele tem parafusos aqui ó, ó, aqui ó, dos lados, de um lado e do outro tem mais dois parafusos, tá? E aí vocês vão soltar ali ó, aí vocês vão soltar esses quatro parafusos, a gente tira essa tampa aqui, depois que a gente tirar essa tampa, a gente vai tirar a bateria, tá? É importante vocês tirarem a bateria porque se vocês encostarem a mão ou a chave aqui em algum capacitor que ainda pode estar carregado por causa da bateria, mesmo ele fora da tomada, como ele é um no-break, mesmo fora da tomada, ele ainda tem carga, tem carga remanescente na bateria, então tem que desconectar a bateria para poder mexer aqui na placa, tá? Bom, desconecta a bateria, tira ela fora, para vocês poderem sacar a placa aqui sem ter problema ou de tomar um choque ou até de queimar outros componentes da placa, porque às vezes vai mexer aqui com a chave e isso graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas eu já peguei no-breaks para conserto que estavam com trilhas queimadas, daqui a pouco o cara vai tirar um parafuso ali, encosta a chave e puf, estoura uma trilha, por barbeiragem do cara. Então, para prevenir, primeiro de tudo, saca a frente do no-break e desconecta a bateria, tá bom? Então aqui, gurizada, ó, tiramos aqui os parafusos aqui, esse aqui tinha mais dois parafusos aqui, um aqui em cima, ele não tinha só esses dois aqui embaixo, ele tinha mais um aqui e um do outro lado, tá? Então são três parafusos de cada lado, nesse modelo aqui, o T600, tá? Aí vai sair, facilmente ele vai sair aqui, vocês dão uma puxadinha no cabo, podem ver aqui o cabo cinza, né, ele tem bastante folga, vocês dão uma puxadinha aqui e vocês já desconectem a bateria, tá? Ó, aqui ó, o fio vermelho, o fio preto já está desconectado e aí vocês podem tirar a bateria se quiserem, tá? Se não quiserem, não precisa. Algumas vezes, tá, esses bips consecutivos, tá, ele fica pi, 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 e fica aí infinitamente, tá, muitas vezes esse apito pode ser bateria descarregada, tá? Então a primeira coisa que vocês fizerem, quando vocês sacarem aqui a tampa, desconectarem aqui, a primeira coisa que vocês fazem é medir a bateria, para ver como que está a tensão dela, tá? Se a tensão dela estiver ok, depois eu vou ensinar a vocês, num próximo vídeo, como testar a corrente da bateria, porque às vezes ela está com 12V, 12.5V, até 13V, mas a corrente dela já está esgotada, ela já está saturada, não está mais funcionando, tá? Então, vocês podem botar, carregar a bateria, vocês podem ver que ali atrás eu estou colocando aquela bateria ali, para dar uma carga nela, tá? Esse é um carregador bem simples, que eu encontrei para vender, em autopeça de carro, um carregador bem simples, coloca uma lâmpada incandescente ali, e liga na tomada e ele vai ir carregando, tá? Conforme a lâmpada vai acendendo, vocês podem ver que a lâmpada está apagada, conforme a lâmpada for acendendo, vai aumentando a luminosidade, ele está passando carga para a bateria, aquela ali não está nem acendendo, então tem uma grande probabilidade daquela bateria ali estar mortinha, e aquela bateria vai para a sucata, porque ela tem que começar a acender, já faz meia hora que ela está ali, e tem que começar a aumentar a luminosidade, no máximo, em umas 4 horas, ela tem que estar com carga completa, tá bom? Então, depois eu vou fazer um vídeo especificamente explicando isso, tá? Então, agora, vou testar essa bateria aqui, e colocá-la na carga também, mas esse aqui, especificamente, o problema é volto. Então, gurizada, já está desconectado aqui à frente, tá? A bateria, obviamente, vocês podem ver, já soltei os dois parafusos daqui e os dois de trás, mas vocês podem ver também que a placa ainda está presa. Por que ela está presa? Ela está presa aqui nas tomadas, tem uma barra de tomadas aqui, uma barra dessas tomadas que fica soldada aqui em cima, nesses três pinos aqui, ó. Um, dois, três, tá? Então, eu vou desconectar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, é um sugador de solda, tá? Então, eu tenho aqui minha extração de solda. Como é que a gente faz? A gente vai encostar aqui, até derreter, ó. Ó, aí derreteu, tá? Às vezes, quando a solda é muito antiga, a gente tem que até botar um pouquinho de solda nova, para facilitar a remoção, tá? Então, coloca ele aqui, chega com o sugador e encosta ali e quando apertar aqui no botãozinho para sugar, tira os dois ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três e... Ó, tirei os dois ao mesmo tempo. Estão vendo que saiu ali a solda? E aí, vamos para o próximo. E assim consecutivamente, até terminar todos, tá? Aquele restinho de solda que fica, depois a gente tira, tá? Eu vou... Eu vou pegar, vou tirar aqui. Depois que eu tirar aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente vai trocar os relés. Esse aqui, o problema está nos relés, tá? Então, como o relé é uma coisa barata e, geralmente, quando dá problema em um, depois de um prazo curto de tempo, dá problema em todos, eu já vou... Eu já vou pegar e trocar todos os relés, tá? Aí eu vou mostrar para vocês também a troca de um relé e, depois, os outros, vai ser igual, tá? Agora eu vou virar a placa aqui, vou terminar de desconectar, vou virar a placa e vou mostrar para vocês no próximo take do vídeo, tá? Pronto, então, removido. Aqui estão os pinos da barrinha das tomadas, tá? Então, removido direitinho, tá? Ó, aqui vocês podem ver. Onde foi removido, tá? E agora, eu vou trocar esses relés. Estão vendo esses cubos laranja? São cinco relés. Vocês têm que comprar, quando vocês forem comprar, vocês têm que comprar da mesma especificação. Vocês estão vendo ali, ó. RAS 1210. Aí, aqui tem a especificação dele, ó. 10 amperes. Vamos ver se dá para enxergar. Ó, vai dar para enxergar bem direitinho. 10 amperes 120 volts, 10 amperes 224 volts, 7 amperes 250 volts, tá? Então, vocês têm que comprar exatamente a mesma especificação. Olha ali, ó. 12 volts DC, que é a tensão contínua, tá? Então, vocês têm que comprar da mesma especificação. Eu vou tirar um aqui e vou mostrar para vocês. Depois, os outros quatro, eu não vou mostrar para o vídeo não ficar grande, mas é igual, tá? Então, vocês têm que achar, aqui do outro lado da placa, os pinos respectivos do relé, tá? Eu vou mostrar para vocês, tirando a solda ali e sacando o relé. Vai ser o mesmo jeito que eu fiz para tirar a barra de tomadas. Vou encostar a ponta do ferro de solda, vou pegar o sugador e vou ir tirando ali toda a solda dele e até deixar os cinco pinos livres. Então, para soltar o relé. Então, como ele tem pouca solda, eu vou botar um pouco mais de solda para poder tirar. Vou pegar um pouco mais de solda saindo, que é bem bonitinho. Então, eu vou tirar aqui, são cinco conectores, tá? Eu faço esses barulhos com o sugador, que é para limpar o sugador, senão o próximo que eu for tirar ele já vai cair resto de solda na peça. Agora, eu vou tirar o relé, tá? Eu vi que tem um aqui que ficou meio presinho. Então, eu faço assim, eu pego o relé aqui, dou uma mexidinha nele, ó. Esse aqui, esse pino aqui ficou um pouquinho preso, então o que eu faço é só dar uma encostadinha aqui, ó. Pronto, já saiu. Saiu aqui o relé. Agora, eu vou substituir ele. Eu vou tirar todos e vou substituir e vou soldar eles de novo, tá? Eu vou soldar os outros e já vou, a próxima parte do vídeo, eu vou soldar, eu já vou ter trocado quatro e vou deixar um para mostrar para vocês como que eu vou fazer, tá bom? Já coloquei os outros relés, agora esse aqui é o último, ó. Eu vou dar só um pinguinho aqui para segurar, para eu não ter que ficar segurando com a mão lá embaixo. Então, ó, primeiro eu fico segurando com a mão ali embaixo, que é para ele não cair, porque se eu tiro a mão, ele vai cair, não tem solda nenhuma, né? Então, eu encostei o ferro ali com um pouquinho de estanho na ponta, já soldou aquele ali, agora eu posso tirar a mão tranquilo. Agora eu vou ressoldar de novo, tá? Então, coloco, ó, encostei o ferro logo no que eu tinha usado para ancorar. Vou colocar de novo. Ó, encorei, tá? Agora eu vou soldar o outro, né? Porque eu fiz errado, botei ali e caiu, né? Então, eu coloco o ferro, quando sentir que derreteu, coloco o estanho, tá? Não precisa fazer uma bolota gigante de estanho. É só o suficiente para soldar o conector. Olha só, ó, bem bonitinho. Um, dois, três, quatro, cinco conectores, tá? Ali os outros, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aqui todos os outros, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui estão os relés que foram soldados. E o último aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui, ele não vai conectado, tá? Então, cuidem. Quando no no-break ou em qualquer equipamento que vocês forem mexer, tiver um NC que não conectado, vocês cuidem para não soldar ele, tá? Então, é isso aí, gurizada. Agora eu vou colocar a bateria e vou fazer o teste para ver se resolveu o problema, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui vou botar uma bateria nova para vocês verem, para a gente testar o defeito, tá? Ver se foi sanado. Ah, vou medir antes a bateria para vocês. 12.8 Essa bateria é nova Colocamos os conectores Aqui Agora eu vou ligar ele na tomada Vou esperar um pouquinho Agora eu vou ligar o no-brake Está pronto Colocamos os conectores